O bom de passou, a novinha me servou Pisa, pisa, pisa Você é o palhaço Me quer, me quer pessoal, tudo visto daqui, fala o vosso rom Oi, bem-vindo a Daniela, que é Mr. Bambino Sejam todos virem vindos em mi canal Ok, pra você que é novo, marido, se inscreveu, por favor, aproveita de se inscrever no meu canal E deixa um like, assim você estará me ajudando a criste E bater mil inscritos antes do ano terminar, por favor, pessoal Eu só vou conseguir bater os mil inscritos Se você me ajudar também a convidar ou me ajudar a partilhar esse vídeo O meu canal, porque estejam amigos do WhatsApp, ok? Aventar agradecer também a todos aqueles que têm estado comigo até agora, mano E graças a vocês eu tenho motivação suficiente Fazer vídeos, né, semanalmente e postar pra vocês, ok? Uma enrolação, como vocês ainda não tem, hoje vamos falar de fast food Vamos falar de diferença do preço do Brasil, de hambúrguer, cachorro, quente, pizza Diferença do preço do Brasil e de Angola, ok? Não sei se vocês entenderam, mas pra entender o vídeo é só acompanhar o vídeo até o final Por favor, não esqueça de deixar o like, o joinha, o incentivo Ok, isso é mais longa Roda a vinheta Então, pessoal, começando com o preço Eu vou falar primeiro da Angola e depois vou falar do Brasil Porque falando do Brasil, eu não tenho muita propriedade Eu só pego coisas que eu investigo e não vivo propriamente aquilo, ok? Pra você que é brasileiro e está me acompanhando, por favor, pessoal Caso eu estiver errado, coloque aí nos comentários a forma certa ou o pressário certo, ok? Mas propriamente falando da Angola Angola é um país que encontra-se em África e o resíduo cá nesse país Propriamente na capital, que é Luana Tem 18 províncias em Uereva, não estamos a falar de geografia Nós queremos falar do fast food O salário mínimo do meu país é de 31 mil kuanzas, isso mesmo 31 mil kuanzas E uma pizza cá no meu país é 5 mil kuanzas Calculando, gastando salário mínimo em pizza Nós poderíamos gastar simplesmente 6 pizzas E sobraria mil kuanzas que era pra fazer taxa ou comprar uma Pepsi, ok? Só isso mesmo Então, começando já na pizza Aqui a pizza varia de 4.500 a 5.000 kuanzas, ok? O Brasil é um país que encontra-se no sul da América, né? América do Sul É o país mais grande da América do Sul E tem, não sei se tem quantos estados, não sei Pessoal, tem quantos estados? Você que vive no Brasil, você que é brasileiro O Brasil tem quantos estados? Por favor, coloque aí no comentário, né? Porque é um país estadual, acho que é isso Divida-se em estado e não sei quem províncias Então diz-me aí, quero aprender Quantos estados tem o Brasil? Mas o Erevo, o Brasil, pessoal Tem um salário mínimo de 1.000 Acho que é de 1.200 reais Creio que é isso, ok? 1.200 reais e uma pizza no Brasil É simplesmente 30 reais, ok? Só pra terem noção Cai Angola Salário mínimo de 30.000 kuanzas Nós conseguimos comprar simplesmente 6 pizzas E sobra mil kuanzas No Brasil, com o preço de 30 reais Uma pizza Acho que varia de 30, 35 Dependendo muito do recheio De como é que vai ser feito Mas o preço mínimo de uma pizza no Brasil É 30 reais, ok? E o salário mínimo Vamos lá supor Salário mínimo de 1.300 reais Então, se for de 1.300 reais Tem a possibilidade de comprar Por ali 90 e poucas pizzas Calcula aí, por favor Tem aqui Então, por favor, façam a diferença Num país como Angola Em que o nível de vida é muito precário E as cestas básicas O empresário estão sempre elevados, né? O custo de vida aqui é muito alto Então, poucas... Poucas... Pouquíssimas pessoas comem pizza Pouquíssimas Só pra terem noção Acho que eu provei pizza pela primeira vez Acho que é de 3 anos pra cá Acho que em 2017 ou 2018 Ou 2019 Se não tô... Se não tô em erro, ok? Então, nós temos aqui um custo de vida muito elevado Nem todas as pessoas conhecem o que é sabor de uma pizza Sobre Angola Eu falo com muita propriedade Porque eu vivo cá E eu conheço Então, pra você que é brasileiro Ou vive no Brasil Conheces melhor do que eu Porque essas informações Essas informações eu peguei na internet Então, pra você que é brasileiro Por favor Se eu tiver a cometer um erro Em caso de preço Por favor, ocorruja-me nos comentários Que é pra eu e outras pessoas Que acompanham as coisas no comentário Aprenderem, ok? Hambúrguer no meu país O empresário varia de 1.500 a 2.000 quadras Existem sítios que chegam até 3.000 quadras, ok? Só pra terem noção Tipo, o hambúrguer aqui O básico é pão O hambúrguer aqui é a carne, né? Carne de hambúrguer O ovo Quechup Maionese Acho que salada Porque batata palha Búrguer Aqui no meu país varia de 1.500 a 2.000 quadras, ok? Vamos ficar com 2.000 quadras Pra pessoa que gastar Todo salário mínimo em hambúrguer Com 2.000 quadras Ela consegue 15 hambúrgueres Com 15 hambúrgueres A 2.000 quadras Bate 30.000 Sobra a 1.000 quadras Pra comprar uma gasosa, ok? Já no Brasil é totalmente diferente Como sempre é diferente, ok? Como sempre no Brasil é diferente A hambúrguer Pelas minhas investigações Se eu tiver errado, por favor, pessoal Corrojam nos comentários Meus comentários De 18 a 20 reais Hambúrguer bem, bem composto Tem bacon Tem todos os molhos Quechup, maionese e mostarda Todos os molhos Pessoal Então uma pessoa Com salário mínimo de Brasil A pessoa consegue Consegue 60 hambúrgueres Gastando o salário mínimo em hambúrguer, ok? Em Angola consegue 15 hambúrgueres Angola 15 hambúrgueres E no Brasil consegue-se 60 Ou mais de 60 hambúrgueres Gastando o salário mínimo Porque lá, pessoal Coisas é barata assim Comparando com Angola O custo de vida de lá É bem melhor do que Angola Se você está gostando do vídeo Assistiu e está a ser interessante para ti Ainda não se inscreveu no canal Por favor, pessoal Inscreva-se no canal Deixa o like E ajuda-me a crescer Partilhando Esse vídeo Nos seus contactos do WhatsApp No grupo do teu WhatsApp Por favor, pessoal Deixe o like E vamos para o último Que são os cachorros quentes Cachorro quente Aqui no meu país O preço varia de mil A mil e quinhentos quantas É que nem hambúrgueres Quanto mais coisas Colocarem no prato Mais o valor sobe Cachorro quente Aqui é composto de chalsicha Batata palha Mais o que? Os molhos E um pouquinho de salada Acho que é isso Cachorro quente Eu também comecei por baixo Que há quatro anos De quatro anos pra cá Acho que é isso Se eu tiver errado Por favor Pipo angolano Comenta aí Como é que é composto Um cachorro quente Então se for para gastar Em cachorro quente Com o salário mínimo Do meu país Que é 31 mil quanzas A pessoa teria 20 cachorro quentes Ok? A mil e quinhentos quantas Teria 20 cachorro quentes Que bateria 30 mil quanzas Mil quanzas Do táxi Gazzosa Ok? Já no Brasil Pessoal No Brasil É diferente Porque lá tem diversos tipos De cachorro quente Desde os mais simples Até os mais sofisticados Ok? Mas o cachorro quente Do Brasil Varia de 8 a 10 reais Por favor Pipo brasileiro Se vocês assistiram Esse vídeo E eu estou errando Nos preços São preços Que eu recolhi Na internet Então por favor Diz aí Os preços Corretos Quem é brasileiro Se quiser gastar Cachorro quente Com salário mínimo Brasileiro Terá ali em volta 110 cachorros quentes Com salário mínimo Do Brasil Pessoal Esse é o vídeo Que eu tive Para vocês hoje Por favor Se você gostou Deixe bastante like Fazer os comentários Partilhando teu contato Do WhatsApp Pessoal Para os outros Também aprenderem Tem sobre a diferença Do Brasil e Angola Que terá vídeos top Todas as semanas De 3 a 4 vídeos Por semana Pessoal Por favor Para você não perder Nenhum vídeo Quando você se inscrever Pessoal Carrega aí no sininho Atualizado Sobre todos os vídeos Que terão cá No canal Pessoal Muito obrigado A todos Vocês têm Estado comigo Acompanhando as minhas cenas E você que assistiu O vídeo até o final Não deixa o like Se inscreva Caso não fores inscrito Sou bem-vindo Nathaniello Que é Mr. Bambino Yeah Pui